TVC, a TV do Correio da Manhã. TVC, a TVC, a TVC, a TVC, a TVC, a TVC. A TVC, a TVC, a TVC, a TVC, a TVC, a TVC. A TVC, a TVC, a TVC, a TVC, a TVC, a TVC, a TVC. Carvalho. A recuperação do maquinário foi feita pelo relogio a ele, o Sr. Lino Ângelo, um apaixonado pelo ofício e pelo Relógio das Flores, em especial. A Condep, Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, trabalhou no paisagismo e na ornamentação do relógio. Tanto o Sr. Lino Ângelo quanto o Sr. Silvio Carvalho por meio do seu filho André Carvalho serão homenageados durante a entrega do Relógio das Flores no próximo sábado, ou seja, amanhã, como eu falei. Vamos continuar em Petrópolis e falar de uma exposição que foi aberta, foi inaugurada ontem e vai ser aberta hoje ao público. A Petrópolis do Museu Imperial é aberta ao público hoje, sexta-feira. A exibição retrata a cidade de Petrópolis nas décadas de 1930 e 1940, com o texto da criação do Museu Imperial e períodos de transformações e acontecimentos locais diretamente ligados a fatos ocorridos no país e no mundo. A Petrópolis do Museu Imperial permite conhecer o passado da cidade que pretendia se modernizar, mas permanecia atada ao legado do período imperial. Os cenários da exposição contam com imagens e objetos ícones que dialogam entre si por meio de peças, fotografias e exibição de documentos, recursos sonoros e audiovisuais. Será possível uma viagem no tempo, possibilitando assim uma reflexão sobre a conjuntura da época? Muito boa para quem gosta de história, é realmente um prato cheio, vale a pena visitar a exposição. E para celebrar o aniversário de 180 anos da cidade de Petrópolis, comemorado ontem, dia 16, a cervejaria Boemi, em parceria com a Lúpulo Riades, criou uma cerveja especial que terá 100% das vendas revertidas em doação para a ONG todos juntos e ninguém sozinho. A Boemi teve a oportunidade de colher os mais frescos lúpulos de Petrópolis para elaborar uma cerveja única e saborosa. A produção é da fazenda do ator Tiago Lacerda, que começou a investir neste segmento no ano passado. As cervejas serão vendidas no bar Boemi, na rua Alfredo Pachá, número 166, no centro de Petrópolis. A ONG Todos Juntos e Ninguém Sozinho foi criada em 2020, durante a pandemia, para ajudar as famílias da cidade imperial e desde então vem auxiliando a comunidade na região, principalmente após o desastre provocado por chuvas intensas há cerca de um ano. E agora nós vamos para a cidade de Três Rios. Tem notícia por lá também, as intervenções de revitalização da Avenida Zoelo Sola, uma das principais vias de acesso a Três Rios, ter avançado diariamente. As obras estão sendo realizadas pelo consórcio Revitaliza Zoelo. É uma parceria entre a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura de Três Rios e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades. A reconversão urbana desta importante avenida visa melhorar as condições de trafegabilidade e mobilidade urbana, além de facilitar e democratizar a locomoção da população através de calçadas acessíveis com pisos, táteis e rampas de acesso. As obras vão impactar diretamente a qualidade de vida da população dos Três Rios com a construção de uma rede de drenagem urbana para prevenir alagamentos e a criação também de uma nova ciclovia que vai ligar o bairro Ponte das Garças ao centro da cidade, passando pelo bairro Triângulo. Com investimento de aproximadamente 16 milhões de reais, a revitalização da Avenida Zoelo Sola conta ainda com a implementação de uma nova pavimentação asfáltica e com a instalação de novos pontos de ônibus. Paisagismo, iluminação em LED e a construção de um muro de contenção complementam a empreitada que dará uma cara nova à entrada da cidade. Bem, deixando Três Rios, vamos agora para o município vizinho, vamos para Teresópolis. Dando continuidade aos eventos pelo Dia Internacional da Mulher, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Teresópolis, por meio do Centro de Referência da Assistência Social, CRAS Alto, realizou na última quarta-feira um workshop com dicas sobre design de sobrancelhas, maquiagem e corte de cabelos. A oficina de trabalho, como também se chama esse tipo de evento, é uma das diversas que o CRAS Alto costuma oferecer, sendo um dos equipamentos mais movimentados do município. O workshop foi realizado no salão do CRAS Alto, que fica na rua Nilza Chapeta Fadigas, número 190, na Varza. Quem é de Teresópolis sabe direitinho de onde estou falando. Vamos sair de Teresópolis e para as notícias do Estado, porque vem novidade por aí. O Rio de Janeiro vai voltar a ser a casa do vôlei e recebe entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro deste ano pré-olímpico masculino da modalidade no Maracanãzinho. O anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro durante o evento no Palácio Guanabara. A competição é uma seletiva para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Durante o evento, o governador ainda revelou mais duas grandes novidades no cenário esportivo do Estado. Vamos conferir. E a notícia que a gente queria dar hoje aqui, na verdade, são três anúncios. O primeiro deles é que o Rio de Janeiro foi a cidade escolhida no Brasil para sediar o pré-olímpico de vôlei de quadra masculino. Então, o Rio já está escolhido, já será no Rio de Janeiro. Então, será no Brasil, China e Japão. E no Brasil ficou escolhido o Rio de Janeiro. Nós decidimos que não pela lei de incentivo ao esporte, mas o Estado fará um aporte direto na casa de 11 milhões de reais pela Sudérgia. E ainda poderão ter mais aporte via lei de incentivo, mas todo o custo do evento será financiado pelo governo do Estado. Também, uma das etapas da Liga das Nações Masculina e Feminina também será no Rio de Janeiro, em maio e junho de 2024, um mês antes dos Jogos de Paris. E queremos lançar hoje aqui a candidatura do Rio de Janeiro para a Copa do Mundo de Vôlei de Praia em 2025. Nós trabalharemos muito para que essa etapa aconteça no Rio de Janeiro e a gente tem o orgulho, a honra de estar voltando a sediar esses grandes eventos aqui e do governo do Estado poder voltar a colaborar. Quem não lembra do maracanãzinho lotado, todo mundo de amarelo, aquelas cenas históricas que a gente já viu tanto por aí e poder repetir isso é um orgulho para o governo do Estado, é um orgulho para todo cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Vamos mudar de assunto e falar um pouquinho de aniversário, a gente falou do aniversário de Petrópolis, do aniversário de cidades, o aniversário é o mês de aniversário da loja de imóveis Pedro II, mandar um abraço lá para Eduardo e para toda a equipe, 60% de desconto, o mês inteiro tem desconto na loja de imóveis Pedro II, a gente colocou umas fotos aí que eles estão divulgando, mas tem muita coisa para todos os bolsos e gostos, tem tudo para a sua casa, quarto, sala, cozinha, quarto infantil, tem muita coisa boa, Shopping Pedro II, fica aqui no centro de Petrópolis, Shopping Pedro II, todo mundo conhece, em frente ao Paulo Barbosa, entrou no shopping do lado esquerdo, em frente à escada rolante, loja de imóveis Pedro II, aproveite porque março é mês de aniversário. Vamos para um breve intervalo e eu volto já já porque o programa está apenas começado. Participe do Bazar de Verão da PPO e ajude um paciente com câncer, roupas para adultos e crianças, brinquedos, calçados, acessórios, utilidades para o lar, objetos de decoração e muito mais. De segunda a sexta, das dez da manhã até às quatro da tarde, na sede da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a Rua Visconde da Penha, número setenta e dois, Morem. Mais informações no Instagram, arroba Associação Petropolitana. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até dez vezes e cartão de crédito parcelado em até doze vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na serra. Roupas femininas, masculinas e infanto juvenil. Calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São trezentos e noventa estandes esperando por você. Estacionamento grátis com duas mil vagas. Restaurante, espaço para lanche com petisco, salgados e bebidas. Banheiros e fraudário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das dez às dezoito horas. Sábados, domingos e feriados, das dez às dezenove horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuamos ao vivo nesta sexta-feira, 17 de março. E agora vamos para mais uma notícia aqui de Petrópolis. Porque a bisneta do construtor do Cristo Redentor, Isabel Noronha, lança livro sobre o monumento na casa de Petrópolis. O evento será neste sábado às sete horas da noite mais uma edição dos Encontros das Palavras. Bisneta de Heitor da Silva Costa, criador e construtor do Cristo Redentor, Isabel Noronha, que está aí na foto, estará na casa de Petrópolis e Institutos de Cultura amanhã, sábado, para o lançamento da obra O Cristo do Rio, a reconstrução de uma história. Nesta edição dos Encontros das Palavras, a autora vai falar sobre o material que se debruçou desde 2002, reunindo manuscritos, documentos, matérias de jornais, anotações e fotografias. O evento tem aquela palavrinha mágica que eu gosto. É o quê? Tem entrada gratuita. É muito bom, divulgo sempre aqui os eventos com entrada gratuita. E mudão de assunto, o governo do estado do Rio de Janeiro anuncia a continuidade do maior programa de educação ambiental do país. O anúncio foi feito durante a cerimônia de formatura de mais de 900 alunos do Ambiente Jovem, que é o maior programa de educação ambiental do país. O Ambiente Jovem, iniciativa do governo do estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, formou mais 28 turmas. Realizada no Maracanãzinho, o evento marcou a conclusão da capacitação ambiental de mais de 900 jovens, então por isso foi lá no Maracanãzinho, muita gente. A cerimônia contou ainda com o desfile do projeto Eco Moda, com roupas produzidas com material reciclável, além da orquestra dos alunos do Núcleo de Pertencimento do NIS, que executou o hino nacional. Olha que bonito. Ninguém tem mais o hábito de executar o hino, nosso hino é tão bonito, né gente? Lançada em março de 2022, o Ambiente Jovem já contou com 141 núcleos de pertencimento espalhados por 41 cidades fluminenses e 5 mil estudantes ativos. Após duas cerimônias de conclusão do curso e a formação de cerca de 2 mil líderes ambientais, a iniciativa conta hoje com cerca de 2.600 alunos ativos e 73 núcleos, gente, em diversas áreas de vulnerabilidade social do Estado. O Ambiente Jovem tem como objetivo formar agentes de transformação ambiental e social em suas comunidades, além de orientá-los sobre inserção no mercado de trabalho e em outros cursos de nível superior, bem como sobre alternativas de geração de renda através de uma visão empreendedora e sustentável. Durante nove meses, os jovens participaram de aulas teóricas, práticas de diversas atividades sobre a temática do meio ambiente e sustentabilidade e eles recebem, quem está fazendo o curso, não pode faltar, claro, eles recebem uma bolsa de estudos de 200 reais vinculada ao mínimo de 75% de presença nas atividades. Ao final do programa, os estudantes apresentam um plano de intervenção sustentável para implementar na sua comunidade, que pode ser direcionada a diversos temas, como reaproveitamento de água, reciclagem, saneamento básico, entre outros. Muito bonito esse projeto, fiz questão de trazer aqui a cerimônia de conclusão do curso, porque realmente os jovens, eles com esse curso, eles aprendem muito, além da ajuda de custo da bolsa, eles aprendem, eles estão ocupados e depois de formados, eles vão levar todo esse conhecimento e colocar na prática nas suas comunidades. Parabéns para o projeto. Agora vamos falar de saúde. Hoje o tema, ele é visto com certo preconceito, porque muitas pessoas acham que obesidade não é um caso de saúde, que é estética, e não é gente, obesidade é caso de saúde sim. O doutor Marco Aurélio, que é endocrinologista, ele traz para a gente uma definição de obesidade, vai explicando tudo o que você tem que fazer e dá esse olhar direcionado para quem precisa cuidar da saúde, quem está acima do peso. Vamos conferir. Primeiro, é importante falar que estamos falando em tratamento da obesidade e não remédio para emagrecer. Para a gente não confundir as coisas, as pessoas que usam esse tipo de medicação para perder pouco peso, só para entrar melhor no biquíni, fazem aumentar ainda mais o preconceito contra a medicação para obesidade. Outro ponto importante é salientar que quando estamos falando de tratamento da obesidade, não temos como objetivo que a pessoa fique magra, mas sim que perca um pouco de peso para melhorar sua qualidade de vida e reduzir seus riscos. Nós sabemos que com perdas de 5 a 10% melhoramos diabetes, pressão alta, gordura no fígado, a qualidade de vida e perdas acima de 10% podem melhorar a apneia do sono, reverter um diabetes e possivelmente reduzir a mortalidade cardiovascular dessa pessoa que emagrece. E por que devemos usar medicação para obesidade? Antes de mais nada, é preciso dizer aqui que a obesidade é uma doença e que na doença obesidade existe uma alteração da fisiologia do apetite em que as pessoas com obesidade sentem sim mais fome e menor saciedade. Assim, faz todo sentido usar medicação para tentar corrigir a alteração dessa fisiologia. Obviamente que o tratamento medicamentoso não dispensa as mudanças de estilo de vida e o tratamento ideal seria ter um acompanhamento com equipe multidisciplinar, com médico, nutricionista, psicólogo e educador físico. Mas quem afirma que para tratar obesidade, dieta e exercícios são suficientes não sabem que estudos bem controlados com acompanhamento profissional apenas com mudança de estilo de vida, levam a uma perda média de peso de 3%, perdas quase sempre não sustentadas no longo prazo. Um dos principais motivos dessa dificuldade na manutenção do peso perdido vem dessa alteração da fisiologia do apetite, mas se deve também ao fato de que toda vez que emagrecemos, gastamos menos energia e sentimos mais fome, favorecendo ainda mais o retorno ao nosso peso inicial. Os estudos mostram que as pessoas com obesidade que emagrecem usando medicamentos melhoram sim sua saúde e de maneira até mais expressiva que quem não usa, porque em geral a perda de peso é maior. E para quem o remédio estaria indicado? Para pessoas com IMC, que é o índice de massa corpórea, calculado pelo peso dividido pela altura ao quadrado, maior que 30, ou aqueles com IMC maior que 27 com complicações da obesidade, como diabetes, pressão alta, apneia do sono, gordura no fígado, etc. Algumas etnias, como nos descendentes de asiáticos, esse corte pode ser menor, um IMC maior que 25 ou maior que 23 com complicações da obesidade. Tem-se ainda hoje um grande preconceito com medicamentos para obesidade, pois no passado alguns remédios foram retirados do mercado por efeitos colaterais graves e por elevarem sim o risco. Mas com os medicamentos que temos hoje, quando usados com a indicação correta e com acompanhamento médico, não temos esse risco. Claro que alguns efeitos colaterais podem aparecer eventualmente, mas essa é uma parte fundamental da necessidade do acompanhamento médico. Só o médico poderá te dizer o que fazer nesses casos. Além disso, o efeito dos medicamentos é muito individual. Um remédio que funciona para um pode não funcionar para outro. Um remédio que dá muito efeito colateral em uma pessoa pode ser muito tranquilo para outra. E existe também uma fase de adaptação com os remédios, em que a presença de efeitos colaterais leves a moderados podem ser aliviados com algumas estratégias até que ocorra uma adaptação do seu corpo com o remédio, com o passar de poucas semanas. Temos alguns critérios para escolher o melhor remédio para cada um e nos baseamos no padrão alimentar, nas outras doenças que o paciente tem, nos outros remédios que ele usa, na idade, nas experiências passadas com medicações para obesidade, nas contraindicações. Mais importante que prescrever o medicamento para obesidade é saber a hora que o remédio deve ser trocado ou suspenso. Consideramos uma boa resposta ao medicamento, uma perda de 5% do peso em 3 meses. O paciente não atingir esse alvo, optamos por trocar o medicamento por falta de efetividade. E por quanto tempo usamos o medicamento? Sendo a obesidade uma doença crônica, ou seja, uma doença que a gente controla, mas não cura, ela deve ser tratada cronicamente. E isso pode incluir a medicação no longo prazo. Cada vez mais acreditamos que a obesidade deva ser tratada como outras doenças crônicas, como diabetes e pressão alta, por exemplo. Ou seja, sem suspender a medicação. Toda doença crônica piora toda vez que você suspende o medicamento. Assim, faz sentido usar o remédio para sempre. Obviamente, desde que o paciente esteja tolerando bem e o medicamento não tenha contraindicações para esse uso. Mas claro, que entra aqui, mais uma vez, a importância do acompanhamento médico. Só seu médico poderá lhe dizer se você deve parar ou continuar com seus medicamentos. Quanto a tomar mais de um medicamento para obesidade, assim como em outras doenças crônicas, faz todo sentido. Usando novamente o diabetes e a pressão alta como comparação. Nessas doenças, usamos com certa frequência dois, três, quatro remédios. Ou mais para controlá-las. Da mesma forma, isso pode ser feito na obesidade. A união de medicamentos pode potencializar a perda de peso. Desde que feita por seu médico especialista. Obviamente que não através daquelas fórmulas manipuladas, em farmácias indicadas, com uma lista de cinco, seis ou mais remédios. A grande maioria deles sem eficácia. Que só irá fazer você gastar seu dinheiro. E quais medicamentos com eficácia comprovada por estudos temos hoje para o tratamento da obesidade? Dividimos esses medicamentos entre on-label e off-label. On-label são aqueles com recomendação em bula para tratamento da obesidade. E off-label sem recomendação em bula para obesidade. Mas com eficácia comprovada por estudos. Off-label temos a semaglutida, a liraglutida, a cibutramina, o orlistate, a combinação de bupropiona com naltrexona e a lisdexanfetamina. Esse último apenas para casos que preencham critérios para o transtorno de compulsão alimentar periódica. Off-label temos a bupropiona isoladamente, o topiramato e a dulaglutida. E quanto aos fitoterápicos, suplementos e todos esses remédios que vendem na internet como sendo natural. Nós gostaríamos muito que tivéssemos remédios naturais, os fitoterápicos ou mesmo suplementos que funcionassem para perda de peso. Mas a verdade é que até hoje nenhum deles mostrou eficácia comprovada através de estudos sérios e confiáveis. Já quanto a esses produtos vendidos pela internet, muito cuidado. Ninguém sabe o que realmente tem dentro deles. Não sofrem qualquer controle e com certeza não tem só aquilo que diz no rótulo. A verdade é que eles ou não funcionam, ou se a pessoa fica sem fome, é porque tem algum remédio dentro dele, sem qualquer controle de dose, aumentando muito o seu risco de complicações graves e até morte. Para finalizar, é preciso dizer que o tratamento da obesidade é complexo e envolve abordagem comportamental, controle alimentar, atividade física e medicamentos. E o acompanhamento médico é absolutamente necessário. Leve a sério o seu tratamento, como você levaria para qualquer outra doença. Obrigada, doutor. As informações são relevantes e é isso. Qualquer dúvida, procure o seu médico. Vamos para um breve intervalo e já já eu volto. Tchau. 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 A Móveis Pedro II que você já conhece e confia. Agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II. Mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II. Venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava. Sua melhor opção na serra. Roupas femininas, masculinas e infanto juvenil. Calçados e acessórios. Roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2 mil vagas. Restaurante. Espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas. Banheiros e fraudário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava. Tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo o que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Participe do Bazar de Verão da PPO e ajude um paciente com câncer. Roupas para adultos e crianças, brinquedos, calçados, acessórios, utilidades para o lar, objetos de decoração e muito mais. De segunda a sexta, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Na sede da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. A Rua Visconde da Penha, número 72, Morem. Mais informações no Instagram, arroba Associação Petropolitana. A Rua Visconde da Penha. Sexta-feira, 17 de março, eu recebo aqui a serva de Deus. Recebo aqui a Senilda Monteiro. Desde já, boa tarde, Senilda. Muito obrigada pela presença. Eu que te agradeço pelo convite, amém? Amém. Quanto tempo, Senilda, você louva o Senhor? Louva o Senhor, 22 anos. 22 anos. Amém, glória a Deus. E qual é a congregação que você é? A denominação? A Assembleia de Deus, do Pastor Timóteo, da Rostônia, é uma bênção lá. Deus tem feito milagres ali naquele lugar. A bênção de Deus. E você faz parte lá de algum departamento? Faça, eu faço. Equipe de louvor. Amém. Coral. Opa. E o FADEP agora, entrei pro Coral do FADEP também. Amém. Tem que trabalhar pra senhora. Isso aí. Toda sexta-feira, agora a gente tá fazendo o convite a uma irmã. Lembrando aqui que a gente não tá preocupada com sucesso, nem com o hit, nem com parado com nada. É somente esse amor que a gente tem com Jesus pra louvar o Senhor. Então, a gente convida as irmãs. E eu fico muito feliz por você ter vindo. Amém. Pra gente, depois de uma semana de tantas notícias, finalizar a sexta-feira assim, da maneira tão gostosa. Você vai louvar? Qual louvor que você trouxe pra gente? Vai passar. Ai, vai passar. Tenho certeza que a luta é grande, mas o nosso Deus é bem maior. É. E ele ameniza todas as dores que a pessoa tá sentindo. Vai passar. Eu quero dedicar esse louvão especial pra irmã da Maria, que tá num momento muito difícil. Perdeu o marido, o pastor Clarinda, agora, hoje de madrugada. Então, vai ser às três e meia da tarde. Então, a gente deixa aqui todo o nosso carinho de toda a equipe do Original, das irmãs também, da UFADEP. A gente deixa nosso carinho. Vamos dedicar a você, Ana. Esse louvor que a Senilda trouxe vai passar. Só Deus mesmo, nesse momento. A gente não tem nada pra falar pra você, mas Deus tem resposta pra tudo. Vamos lá, produção. Vai passar com a Senilda Monteiro. Eu vou acompanhar a Senilda. Fica à vontade. O espaço é todo seu. Vou acompanhar dali. E você fique ligadinho, porque é muito bom terminar a semana assim, da maneira tão maravilhosa, tão gostosa, louvando ao Senhor. Amém. Vai passar. Deus está no controle de toda a situação. Amém. Aleluia, Deus. Eu tenho uma palavra pra você. Não desanime, tudo que você pediu a Deus já está vindo. Neste dia, Deus te viu chorar, no canto escondido. Aleluia. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu os teus gemidos. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enche-me essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Vai passar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. A solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere. É o amor de Deus. Aleluia. A luta é grande. É o amor de Deus. Eu creio que vai passar essa dor que ele não está sentindo. Que é o nosso Deus ali. Amém? Amém. Amém. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Eu creio que Deus te abençoe. Eu creio que Deus te abençoe. Ele está enviando o consolo pra tua alma. Aleluia. Enxugue estas lágrimas do rosto. Meu Deus. E tenha calma. Eu creio que toda luta, toda a vida que Deus está passando. Eu creio que Jesus tem o controle da tua vida. Vai passar. A palavra de Deus diz. O choro pode vir lá uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E eu creio em nome de Jesus. Você dorme chorando, mas Deus trabalha enquanto você está dormindo. Deus trabalha no silêncio. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando e preparando tudo. Para que você venha acordar e venha sentir que Ele estava ao teu lado. Que Ele estava te consolando. Ele estava fazendo o que você estava necessitando. Deus está no controle. Ele sabe de todas as coisas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Creio que já passou. Não vai passar. Porque já passou. Se você está me vendo aqui, você crê. Nada, nada, nada é impossível aos olhos de Deus. Nada é impossível para Deus. Já passou em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Já passou. Eu creio que esta luta já passou. Que Deus está no controle. Está na situação. Aleluia. Amém. Tvc. A TV do Correio da Manhã A Anvisa publicou autorização para o início do ensaio clínico fase 3 da vacina para gripe influenza tetravalente Desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo O estudo pretende avaliar a imunogenicidade e segurança da vacina em lactentes e crianças de 6 a 35 meses Segundo a agência, a diferença entre o ensaio clínico aprovado nesta semana e o anterior, de fevereiro, é a idade dos participantes O sorteio do concurso de ontem da Mega Sena não teve ganhadores O prêmio acumulou e para o próximo concurso, que será sorteado amanhã